Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, mais um encontro maravilhoso entre mim e você, trabalhando para desenvolver a sua biologia ao máximo. Hoje vamos trabalhar o reino monera, desenvolvendo principalmente as características da bactéria e também os mecanismos de reprodução. Segura na cadeira que a lapada hoje é grande, roda essa vinheta. Aí, a galera tem falado pra caramba comigo assim. Sim, toda aula a lapada é grande, é porque a gente bate, bate, bate pra quê? Pra que você receba essa pancada e bora, vou pra prova, tô bem, agora vou arrebentar. Essa é a ideia, beleza? Então, galera, reino monera inclui o grupo de seres vivos, celulares, unicelulares, que tem o seu material genético exposto no ambiente, beleza? No caso, no citoplasma, no ambiente, então, no citoplasma. Eles não apresentam a membrana nuclear, beleza isso? E uma das características dele é que eles têm metabolismo próprio, toda atividade normal, o mesmo esquema. Só que a gente vai começar a falar sobre as estruturas que a gente pode encontrar nele. Embora eu tenha desenhado todas elas em um único indivíduo, não quer dizer que todas as bactérias apresentem-se dessa forma, beleza? Então, quais são as estruturas que a gente pode encontrar nessa bactéria de fora pra dentro? Então, eu vou começar de fora pra dentro, beleza? Primeiro é a estrutura, esses pilos, beleza? Pilos são projeções citoplasmáticas que vão ter a função de locomoção, vão ter a função de poder pegar uma estrutura lá fora e puxar pra dentro. Então, basicamente, tem essa característica, essa organização de eu poder e também uma locomoçãozinha, obviamente. Assim como o flagelo. O flagelo é um filamento maiorzinho, responsável de fato pela locomoção. Mas uma característica que é bom você saber é que esses pilos, eles são curtos e numerosos, enquanto que o flagelo, ele é longo e normalmente único. Viu, viu? Por que é normalmente único? Porque o movimento desse cara, ele é aleatório e desordenado. Então, esse movimento aqui, se tivesse um outro, dependendo da distância, poderia acontecer o quê? Enrolar. E ao invés de ajudar, atrapalha. Deu pra entender a parada? Tranquilo. Mas o importante é que esse carinha é responsável também pela locomoção. Show! Pela movimentação da célula. Entrando mais um pouquinho, mas a parte mais externa da célula é uma estrutura chamada de KD. Ela aqui, cápsula. Beleza? A cápsula, se você vai definir, coloque aí, em voltório mais externo à célula, que pode ser encontrado nas bactérias. Ah, viu, viu? Então, embora ele seja mais externo, não quer dizer que toda bactéria vai ter ele. Deu pra entender isso? Mas aquela que tem, tem uma proteção maior, tem uma resistência maior. Então, a função dessa cápsula é aumentar a proteção, garantir que ela tem mais um envoltório, protegendo essa estrutura, protegendo essa célula. Beleza? Então, as células bacterianas que possuem a cápsula, elas são mais resistentes. Elas têm uma resistência maior às variações do ambiente. Beleza? Tranquilo? Qual é a natureza dela? Ela é de natureza proteica. E quem determina isso? Quem determina a sua formação? O material genético encontrado dentro dela. Beleza? Então, ela tem que ter a informação genética que garanta a produção da cápsula. Perfeito? Show de bola. Além disso, entrando um pouco mais, a gente acha a parede celular. A parede celular é uma estrutura que é mais comum entre as bactérias. Essa parede celular, ela tem uma característica importantíssima e eu já quero lembrar para você uma coisa. Você sabe que a célula procarionte, ela apresenta a membrana que a gente vai falar, toda organização celular tem. Externamente a ela, assim como na célula eucarionte, que também tem membrana, a célula procarionte pode apresentar essa parede. É uma estrutura mais comum. Já a célula eucarionte, a que vai apresentar a parede celular é a do fungo e a do vegetal. Então, a gente tem basicamente três tipos de parede celular, a da bactéria, a do fungo e a do vegetal. A da bactéria, ela é formada por peptidoglicano. Coloca isso aí, peptidoglicano. A do vegetal, celulose. E a do fungo, quitina. Você tem que lembrar esses três nomes, viu? Tem que lembrar. Então, essa parede celular da bactéria, ela é formada por peptidoglicano. Sensacional. Show de bola. Perfeito. Só que, vamos atentar um pouco mais para essa parede. É a nível de parede que também a gente classifica as bactérias em grã positivo e grã negativo. E o Bill, quem foi grã? Grã foi o carinho que desenvolveu uma técnica de coloração da membrana plasmática. Observe, desculpa, observe no esquema que a membrana plasmática, ela está interna, mais interna à parede. Então, quer dizer que, se eu vou colorir a membrana, o corante tem que atravessar a parede. Consegue enxergar isso? Então, está aqui, parede, membrana. Se eu colocar o corante aqui, esse corante tem que atravessar a parede para chegar na membrana. Todo mundo entende? Quando a gente chama a bactéria de grã positivo, ela quer dizer o quê? Que ela tem a parede celular. Só que essa parede celular, ela é grossa. Enquanto que a grã negativa, ela tem uma camada de parede mais fina. Na verdade, ela vai ter camada de membrana, parede, membrana, parede, mas bem fininha essa parte de parede. Então, raciocina comigo. Se na grã positiva a parede é grossa, o corante passa mais facilmente ou mais dificilmente? É mais difícil de colorir a membrana. Então, quando a gente coloca o corante e a bactéria não fica muito bem colorida, porque está difícil de atravessar, a gente entende, opa, essa bactéria é grã positiva. Agora, se eu coloco o corante e a membrana é bem colorida, é porque a parede é fininha. E a gente entende, opa, então ela é grã negativa. Deu para entender a parada? Tranquilo? Entendeu o que quer dizer grã positivo, grã negativo? Essa relação com a parede? Show! Então, está aí parede celular. E como eu falei, membrana plasmática. Obviamente, a membrana plasmática é a estrutura, é um envoltório membranoso encontrado em todas as organizações tabajara. Hã? Tabajara não. Todas as organizações celulares. Beleza, galera? Tranquilo? É ela quem vai isolar do meio externo. Ela que vai controlar a entrada e saída de substâncias. Beleza? Então, importante saber esse mecanismozinho aí. Além disso, essa região interna toda, o citoplasma, onde a gente encontra o ribossomo, responsável pela síntese de proteína normal, como o nosso ribossomo. A diferença é a velocidade de sedimentação. O ribossomo da nossa célula, nossa célula eucarionte, ele é um pouco mais pesado, mais denso, enquanto que esse aqui é um pouquinho mais leve. Tá bom? Aqui a gente vai ter o DNA, uma característica importantíssima do DNA da célula procarionte. É que ele é um DNA circular. O nosso DNA, ele é filamentoso e não é circular. Ele abre aqui e fecha aqui. Já o da célula procarionte, as duas extremidades fecham aqui e aí forma um DNA circular. Importantíssimo. E outra característica do DNA da célula procarionte. Esse DNA só tem informação que serve. Não tem nada na célula procarionte que não sirva. Deu para entender a parada? Tudo serve nela. Tudo é responsável por alguma coisa. Ah, Bibi, então quer dizer que ela não tem DNA lixo? Não, não tem. A nossa tem. Isso é bom pra gente. Isso gera uma estabilidade maior pro nosso material genético. Evita variações significativas na nossa espécie. E aqui? Se tudo serve, qualquer alteração que ocorrer pode comprometer. Ou vai gerar uma mutação e ou ela vai ser benéfica, acrescenta alguma coisa, torna essa bactéria mais adaptada. Ou essa bactéria se torna menos adaptada, perde aquela característica que ela tinha e morre. Deu para entender? Bibi, eu achava que seria bom não ter a membrana nuclear, ser assim, porque eu ia ficar sofrendo mutações. É, se a mutação for uma coisa legal e te adaptar melhor, show. Mas e se não for? Beleza, é isso? E agora eu queria falar desse carinha, chamar de plasmídeo. O que é o plasmídeo? Plasmídeo nada mais é do que um fragmento de DNA que pode ou não conter informações importantes para essa bactéria. Como assim, Bilbil? Quer dizer então que esse plasmídeo, esse fragmento, ele vai conter uma sequência de DNA que pode conter uma informação importante para ela? Show! Bom pra caramba! Isso pode tornar ela mais adaptada a uma determinada situação. E se eu não tiver, nem fede, nem cheira. Deu para entender a parada? Tranquilo isso? Foi sabendo disso, que o homem usou o conhecimento das técnicas de DNA recombinante para manipular a informação genética e ver se funcionava aqui dentro. Lembra da transgenia? Lembra do melhoramento genético? Por exemplo, o indivíduo que não produz insulina, diabético, ele vai se privar de comer certas coisas, dos docinhos, da maravilha do mundo. Só que se ele é esse tipo de diabético, que é o tipo 1, que não produz insulina, graças a Deus. Hoje a gente tem esse conhecimento para quê? Para botar a bactéria para produzir essa insulina. Como assim, Bilbil? Eu pego o gene da insulina e coloco na bactéria, na forma de plasmídeo ou aqui dentro. O que é que vai acontecer? Eu não disse que o DNA da bactéria tudo funciona? Entrou ali, meu amigo, vai funcionar. A bactéria começa a produzir insulina. Bilbil, mas é a bactéria, a insulina para a bactéria é igual a da gente? É, eu peguei o meu gene, o nosso gene e coloquei nela. Ela vai sintetizar do mesmo jeito. O processo, o código genético é igual para todo mundo. O processo e codificação é igual. Então, a bactéria produz insulina. Só que você já viu uma bactéria diabética? Não, né? Então, você vai lá, tira aquela insulina e aplica no indivíduo. Bilbil, e antes dessa técnica, como é que era? A produção de insulina, antes dessa técnica, era utilizando pâncreas de porco, pâncreas de boi. Fazia o extrato daquilo ali, tirava a insulina e colocava no indivíduo. Entende? A taxa de produção era muito menor. Eu produzia muito menos insulina. O valor era muito mais alto. Custava muito mais. E a produção era muito menor. Agora, largue a escala. Tome bactéria produzindo a parada. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Fácil ou difícil? Mole, né? Agora, a gente vai entender os mecanismos de reprodução. Como é que ocorre? Isso cai, viu? Aí, isso cai. Como é que funciona? A reprodução pode ser assexuada. Quando não existe troca de material genético. Você deve lembrar que o conceito de sexuado e assexuado é a participação de gametas. Não é assim? Só que esse cara é um organismo unicelular. Se ele é unicelular, se ele forma um gameta e é outra célula, como é que pode? Não tem condições. Então, o conceito de assexuada e sexuada aqui é se há ou não troca de material genético entre células. No caso da reprodução assexuada, conhecida como bipartição ou sissiparidade ou divisão binária, é nada mais nada menos do que uma divisão celular. troca a célula original, duplica seu material genético e forma duas novas. Só cuidado com uma coisa que é muito comum. Biubi, eu posso dizer que é uma mitose? Não. Não, não, não. Não pode, não. Não pode. Por quê? Porque a mitose é dividida em duas fases. A cariocinese e a citocinese. Cariocinese é todos aqueles eventos que você acompanha na prófase, metáfase e anáfase. Que é a movimentação do núcleo. Os eventos que ocorrem para movimentar o núcleo da célula. Esse cara tem núcleo? Não. Então, se não ocorre cariocinese, eu não posso dizer que isso é uma mitose. Deu para entender a parada? Tranquilo agora. Agora, Biubi, mas para a gente aqui, ninguém vai saber, ninguém vai saber. Entre a gente aqui. Poxa, a gente pode dizer que é semelhante à mitose, uma divisão celular. Beleza, mas tu sabe já que não é. Beleza? Show. Agora, na reprodução sexuada, reprodução sexuada, coloque a definição aí, ocorre a participação ou a troca de material genético. Beleza? No caso aqui, eu posso trocar de diversas formas, que é o que a gente vai ver. Beleza? Não troca material genético. Troca material genético. A primeira é a conjugação. Se é português, eu vou conjugar o verbo reproduzir, eu reproduzo, tu reproduz, ele reproduz. Eu reproduzo, reproduzo, reproduz. Não. Conjugação é o seguinte. Ocorre quando uma determinada bactéria, essa aqui, a gente classifica ela como, F mais, é capaz de produzir uma estrutura chamada de pile ou ponte citoplasmática. Qual é o objetivo? Ela duplica o plasmídeo dela e transfere para outra. Deu para entender? Visualizou a troca de material genético de uma para outra aqui? Então, nesse mecanismo, quem passa para o outro é a pile ou quem permite a passagem é a pile ou ponte citoplasmática. Agora eu tenho esse material aqui. Então, houve troca de material genético entre essas células. Perfeito? Transformação. Ocorre assim. Imagina que essa célula, sim, essa aqui é chamada de F menos. Se existe um F mais, biologia cheia de criatividade, F menos. A outra. Na transformação, a gente vai ter uma bactéria. E observe que essa bactéria eu coloquei ela com cápsula. Rostinha aqui. E aí essa cápsula roxinha dá uma proteção a ela, mas ela não quer dizer que por ter cápsula ela vai ser uma Highlander, uma murrada de vida eterna. Não vai. Ela pode morrer. No que ela morreu, os fragmentos dela são lançados no ambiente. E aí imagina que esse fragmento de DNA aqui foi incorporado por uma outra bactéria que não tinha cápsula. Esse fragmento passa a ser o plasmídeo dessa nova bactéria. Imagina que esse fragmento seja o responsável por codificar a cápsula. Essa bactéria que não tinha cápsula, agora tem cápsula. Ela sofreu uma transformação. Onde é que a gente observa isso? Quer ver um exemplo? Automedicação. O cabalá está com o seu Zé, está com o dente inflamado. Ele chiquidou da molesta. Ao invés dele ir no dentista, o que é que ele faz? Está doendo demais. Espera aí. Chovou ali no doutor farmacêutico. Aí chega o doutor. Está doendo demais. Está inflamado. Aí abre a boca. Está com aquela podridão da boca. Aí o cabalá. Toma aqui, tome. Vá, vá-se embora. Toma esse negócio aí. Aí ele toma como? De oito a oito horas. Pronto. Beleza. Vai, vai, vai. Vai tomando. O que é que acontece? Ele começa a tomar um antibiótico sem ter sido prescrito. Começa a tomar um antibiótico. As bactérias começam a morrer. Não é não? Começa a diminuir a dor, porque tem anti-inflamatório também. E aí começa a diminuir a dor. Ele se sente melhor. Ao invés de parar. Ou, desculpa, de continuar o tratamento. Ele para. Ele, eu estou melhor já. Só que morreu todo mundo? Não. Algumas dessas bactérias podem ter morrido, que tem cápsula. Algumas das que não tem cápsula também podem ter morrido. Mas pode ter acontecido o que também? O antibiótico está passando aqui. A bactéria. Olha lá. Viu o antibiótico lá aqui. Passou. O cara se sentiu melhor. Para de tomar o medicamento. Essa bactéria aqui começa. Escapou da parada. Não morreu. Ela não morreu. Só que aí ela vai e encontra essa aqui. Incorpora esse material. Ela sobreviveu ao antibiótico. Ela era resistente. E agora tem a cápsula, filho. Se ela já era resistente. Se ela já resistiu à presença do antibiótico. E agora com cápsula ela se torna o quê? Ultra resistente. Aí ela começa a proliferar de novo. Começa a doer de novo. O carinha começa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Está doendo de novo. Ele, eita, nem precisa ir na farmácia. Ainda tem o medicamento aqui. Ainda tem o remédio. Começa a tomar. O medicamento vai fazer efeito? Não. Até ele acabar a caixa. E voltar. Porque funcionou da primeira vez. Ele vai no médico? Não. Ele vai aonde? No farmacêutico de novo. Ele chega lá. Doutor farmacêutico? De novo. E eu ainda terminei aquela. Não adiantou não. Bota no mais forte aí. E assim vai. Selecionando cada vez mais bactérias mais resistentes. E formando o que a gente tem hoje como ultra resistentes às bactérias. Beleza? Graças a Deus. A gente tem lá medicamentos antibióticos. Que só são comercializados para hospitais. Já pensou se fosse tudo liberado? Com a automedicação como ocorre aí. A quantidade de bactérias resistentes a antibióticos ou a tudo que a gente teria seria muito maior. Beleza? E aí dificultaria cada vez mais o tratamento. E a outra é a transdução. A transdução ocorre com a participação de um bacteriófago. Observe que o bacteriófago infecta a célula. O bacteriófago se reproduz, forma novos vírus. Só que olha o que eu quero que você observe. O material genético do vírus se ligou a esse material da bactéria. Quando ele se ligou aqui, formando novos vírus, observe que o fragmento do DNA da bactéria original foi junto aqui. Um pedacinho. Quando esse cara infectar uma outra bactéria, o material dele contém o material da primeira bactéria. Isso caracteriza uma transferência de material genético dessa célula para essa. Reprodução sexuada, chamada de transdução, com a participação do bacteriófago. Foi ou não foi? Deu pedindo a parada? Tranquilão. Então, galera, aqui, está maravilhoso esse trabalho. Juntão, desenvolvendo ao máximo a sua biologia. Agora, cabe a você pegar o seu material e largar o aço nas questões. Trabalha firme para que você desenvolva ao máximo. Beleza? Tamo junto. E até a próxima. Por mim, hoje é um K, é um B, é um O. Se acabou, se tira o print aí. Valeu!